O fornecedor realmente é muito bom mesmo, esse setor aqui é baldes, bacias, tem um produto aqui que eu sempre mostro para vocês e vocês gostam muito. Então, como por exemplo essa bacia aqui, olha que bonita gente, mais bonita ainda o preço, olha que legal, apenas R$2,40, está vendo? R$2,40, tem branquinha também, tem ela também aqui na cor branca, está vendo? Que são várias cores diferentes, amarelo, R$2,40 apenas. Gente, olha só, uma dica para você que tem loja de R$1,99, presta atenção, tá? Isso aqui são aqueles vasinhos para planta, quem gosta de plantar, então você compra um kit desse aqui e você vende solto, tá? Vem seis peças aqui nesse kit, olha quanto vai sair, R$7,63. Eu fiz a divisão aqui, dá mais ou menos R$1,27 por pote, sabe? Muito legal, são vasos, aliás, não é pote, são vasos, certo? R$1,27 a unidade. Quer ver mais um exemplo legal nesse segmento? Aqui são vasinhos também para plantar, para colocar uma plantinha. Sabe quanto esse potinho aqui, gente? R$0,60, barato demais, né? Aí vai mudando, aqui, olha, aqui são várias cores, esses são de R$0,60 ainda, tá? Isso aqui para você que tem loja de plantas, né? Ou para você revender também em loja de R$1,99, pessoal que gosta de plantar em casa, olha, R$0,60. Esse aqui é um pouquinho maior, esse já é redondinho, esse aqui, olha, tá vendo? Ele está custando R$1,35, certo? E aí tem várias, de acordo com o tamanho, vai aumentando um pouquinho o preço, mas tem muita coisa legal para vocês aqui. Olha essa tábua de carne aqui, gente, ó, e ela é toda trabalhadinha aqui, acho que serve até para amaciar a carne, né, ó. Olha que bonita, apenas R$10,28, tá? Tem bastante. E do lado tem essa aqui, que essa aqui é lisa, é outro modelo, tá vendo? Ó, apenas R$9,99. Gente, essa mamita térmica aqui está com preço muito bom também, hein? Tem coisas diferentes, ó, olha que bonita. E é grandona essa, hein? Deixa eu ver o que é o preço dela, ó, R$17,28. E ele tem essa quadradinha aqui também, que está R$19,79, ó. Essa aqui já é diferente, R$19,79, cara, mas achei muito bom o preço dessa aqui, viu? R$17,23. Promoção de garrafinhas para vocês aqui, preço muito bom, hein, ó. São garrafinhas de 500ml por R$3,60. Barato demais, né, gente, ó. Também tem cores bem variadas, R$3,60, 500ml. Promoção aqui, gente, desse kit detergente aqui, ó, que bonitinho. Certo? Tem cores variadas também, olha, um mais bonito que o outro, certo? Ó. Preço de atacado, apenas R$11,99. São lindos, hein? Olha que legal. Apenas R$11,99, preço de atacado. Pessoal, olha essa oferta aqui, gente. Essa escumadeira aqui é outro patamar. Olha que escumadeira linda. O material dela é muito bom, viu? Está custando R$9,08 no atacado. Fica a dica para vocês aí, tá bom? Pessoal, então é isso, ó. Comenta, eu quero aí, para voltar aqui na loja e trazer mais novidades para vocês, tá bom? Tem muito, muito mais produto para trazer aqui. É infinito, praticamente. Valeu, gente. Até a próxima. Não esquece, curta o vídeo, compartilha. Vem fazer parte aqui da nossa família. Se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.